Isso aí galera, nós estamos aqui na TNP Bela Vista, vamos trocar o bichigão do caminhão Então tá ali, ó, manobrando o caminhão Põe uma pã encheu o trem Então vamos fazendo a manobra aí Só alegria Não tem a ciência Vamos que vamos trocar o bichigão TNP Então aqui, ó Olha o banco, aqui eu tenho que puxar a cama pra ir mais pra trás Ó, fica aí, fica aí, fica aí pra você ver Ó, ele vai erguendo, ó Tem a bolsa Pode Só alegria Pra baixar A bolsa de ar Fica na bolsa aí Pra ficar chique, galera R$400 essa bolsa aqui Aqui na TNP Bela Vista Paraíso, tá bom? Quer mandar um abraço pra família? Ê Ê, menino, aí ó Só alegria Fazer o afogamento Fazer o afogamento, dar o caminhão Limpar esse caminhão de novo Limpei ontem, mas já subiu Aí, ó Só alegria Deu que dá Colocar a bolsa Tô tentando eliminar um É só, é calçou, ele tira, né Agora que a de parafuso é ruim Tem da carreta pra trocar lá Mas o diesel o dono vai trocar Tá cheio de terra Peguei o caminhão assim Já acabou Se tava furado Acho que uma vez duas semanas Põe que furou É Ó Rapaz do céu Aí tem som, hein Aí tem som, ó Que as mãos que você tem? Dois dedos Vixi, nove e doze, viu Ó Aí a placa Você vende, vende Vende, vende Vende Quanto? Isso aí, centro Tudo Rádio, moto, tal Falando, tudo Pai, eu vou trabalhar nessa sala Vou comprar se você vender mesmo Vende mesmo ou tá brincando? Não, vende Vem lá, mostra pra nós Mostra pra nós que Com o Ford por ela Eu vou comprar, hein Ó Ó Creme Moto Tudo Bom, hein Depressão Rádio, módulo, caixaria Tudo eu faço isso aí, galera Ó, aí top Põe no jacaré Couro Espera ali, terminar Agora Aí, galera É 613 O código dela aí 613, tá bom? Já deu uma O meu aqui, ó Tá vendo? Ó Aí não parar mesmo Tocar na bolsa Fica chique Que perigoso Pra lá Pra lá Pra lá Passar um ar ali Tá bom? Aí, aí Tem a ciência Não entra não Sem a instrução Emocional, hein Tem a ciência Um suco ali, ó Fez o suco ali Acabou O suquinho da Gostadinha Ô, Paulinho Já Fez o suco Só colocar ali, ó Bacana demais, né Você não precisa saber Você precisa ter o telefone De quem sabe Aí, tá na No certinho Aí, dá certo Nossa, lá A boca ficou escura Pro tutão, hein Agora a boca ficou escura Pra ele Agora a boca ficou escura, hein Ei, tutão Aí, lá Deu certinho Passou ali, ó Alegria Tá vendo, galera? Só tirou ali Passou Um giz ali Giz, né, amigo Esqueci o nome daquele ali Que eu vou usar Na companhia Grafite Com água e cor Isso, alegria Só fazer um argumento Agora Aí, ó Bonitinho Aí, tutão Agora dá pra ir embora, hein Agora dá pra andar com a cavalinha Tchau Dá medo Dá medo de ficar perto de bolsa Eu tenho medo, hein Dá medo, não? Tá, 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 legal E aí, senhor Alegria Aí, moçada Agora é só apanhar pra acelerar Tutão vai abrir a porta Quando não é ali Que o mototão Estão dirigindo 112 Estão cruzando o macho Com o 112 O cara tem panca de motorista, hein Aí, não Ali tem panca, vi Porque eu sou acostumado com o volvo, né Tem a gás Ó Tem panca Calma, na Roseta TNP Tem que boi Ó, eu queria pegar esse perio pra mim Esse primeiro ali, ó Vê se dá primeiro uma banda leve, né Como diz o Veronese Aqui não é uma banda leve, né, Veronese Vai embora Fica até mais macio, né Gastou tudo o frete também, galera Gastou tudo o frete, mas ficou barro E aí, meu Deus Só o Joãozinho aqui, ó Sobrinho João João Esmeralda E vamos Aí, ó O cara tá aqui assim que eu enxerguei Com aqui caçamba Tem frete, galera Tá feio de frete aqui, hein Isso que tem, tá enrolando nóis pra carregar Positivo Edson do Nascimento Tutão Ninguém sabe o nome dele Eu sei, hein Edson do Nascimento Eu também fiz o Pix pra esse dia aí Apareceu lá Edson do Nascimento Toma forte Você vai levar na sua casa lá Levar na sua casa Eu vou Aí eu aproveito e vou lá no posto Tu vai no No Rogério Ah, o cara buzinou Vixi, a mulher assustou O outro quase bateu O outro quase bateu atrás do outro Rapaz do céu E aí E aí E aí